oi galera que é o daniel é com mais vídeo aulas né e estarei aqui né para ensinar vocês como baixar jogos de ps2 grátis pelo torrent beleza o jeito mais simples de baixar primeiramente você vai entrar no meu vou deixar aqui o meu blog que você vai encontrar os jogos beleza o blog é isso aí você entra lá depois que você entrar aqui você vai ter que baixar o torrent o torrent você vai encontrar aqui em downloads beleza clicando aqui em download e você vai encontrar aqui o torrent tem o torrent e tem um gravador né cd para gravar os jogos então vamos lá vamos o que interessa aí vai entrar e vai e vai escolher o jogo né que você vai querer baixar no caso aqui eu vou baixar fifa 2011 você clica aqui descargar torrent aí você coloca aqui ó torrent padrão aplicativo padrão e clique em ok automaticamente ele abre o torrent você vai ver se eu vou ver aí ele já começa a baixar aqui ó isso aqui você pode excluir é que é um filme que eu tava baixando né e o jogo é esse aqui ó é aí você espera baixar lá mas depois eu faço um vídeo aula ensinando como juntar as partes né do do jogo e como gravar então é isso aí espero que tenha ajudado vocês comentem aí galera participem é lá do meu blog é que é muito maneiro e é isso aí foi tá bom ó ó ó ó ó ó